E olha só essa história, um estudante pulou no mar para cumprir um desafio proposto pelos colegas. Só que tem um detalhe, a área é toda infestada de tubarões. Querem saber o resultado? Tela cheia para o Brasil para mim, por favor. Uma verdadeira tragédia. O vídeo feito por colegas do adolescente mostra um rapaz de 18 anos na água. Aparentemente, ele nada tranquilo, sem ser inclusive atacado por algum tubarão. Agora repare que uma boia foi jogada pela tripulação do barco, mas o estudante desaparece na escuridão. E segundo relatos, o jovem teria aceitado o desafio de pular naquela área, o que causou na realidade uma surpresa até entre os colegas do desaparecido. Esse caso aconteceu em Bahamas, que no dia 24 desse mês, as buscas já foram suspensas. O estudante é dos Estados Unidos e a família acredita que ele não esteja mais vivo. Eu também acredito, estou com a família, acredito que ele não esteja mais vivo. Pula no meio de tantos tubarões daquilo ali, não tem como sobreviver. Agora, um alerta muito grande, pelo amor de Deus, toma muito cuidado. Não vá fazer esses desafios que falam para você relacionados a essas questões de internet. Você não precisa provar para ninguém que você é mais valente que o outro, ou mais corajoso que o outro. Você não tem que provar nada para ninguém arriscando a sua vida. Não entra nessa onda de internet. Está aí o resultado, pulou na água, cheio de tubarões. E o que aconteceu? Desapareceu. Desapareceu. Jogaram uma boa e de repente, vocês vão ver. Ninguém consegue mais vê-lo. Já foi puxado para o tubarão no fundo do mar. Infelizmente, é um caso terrível e triste que nós vamos trazendo agora aqui na tela do nosso programa. Tchau, tchau.